Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a atualização 10.1.0 da Nintendo. Geralmente uma atualização da segunda casa acaba deixando o desbloqueio incompatível, os jogames não ligam nessa versão até que saia um desbloqueio mais novo, mas dessa vez foi diferente e todos os bloqueios que já funcionavam na 10.0.0 ou mais continuaram funcionando. Os jogos não estavam funcionando perfeitos, pelo menos não a maioria, mas nada aí que as atualizações não dessem conta. Depois de alguns dias testando, veio dizer para vocês que tanto o SXOS, esse aqui é um com mod chip, pode ser o SXCore, SXLite, os videogames com desbloqueio tradicional, todos estão funcionando super bem, todos os jogos rodam, o Luigi é o único jogo que só roda em 20% dos consoles, mas isso já desde a 10.0.0. E só para o SXOS. Tirando esse jogo, todos os outros jogos funcionam, então já, digamos assim, né, quem está pensando será que atualiza ou não, se você estiver precisando atualizar por causa de algum jogo, pode atualizar que já está funcionando perfeitamente. Já no Atmosair, o Luigi roda, tá? Esse aqui está usando uma versão exclusiva aqui do canal, rodando esse sim 100% dos jogos, e no SXOS menos o Luigi. Então, tanto os consoles antigos, não importa se o desbloqueio seja aquele por RCM, né, usando o dongo, computador, ou usando o mod chip, tanto no SXLite, tá, ou no SXCore, desculpe o número aqui, é o número do código do cliente, tá, todos funcionando perfeitamente. Então, eu instalei muito mod chip, tudo rodou lisinho, tá, e também bastante atualizações, né, remotas. Então, se você tem interesse em contratar o canal, pra você fazer a atualização, né, de um console já antigo, quer seja SXOS ou um desbloqueio free, ou instalar o mod chip, SXCore, SXLite, é só mandar um e-mail, tem na descrição do vídeo. E a atualização para consoles antigos é o mesmo valor de sempre, 50 reais. É isso aí, um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.